Oi gente, oi Ninho, eu vou mostrar pra vocês hoje o processo de empacotar os livros vendidos na Black Friday lá da Flav, então vem comigo. Primeiro a gente vai ter que cortar todas essas etiquetas, aqui tem quase todos os pedidos da Black Friday, falta uma coisa ou outra ainda, mas a maioria já tá aqui. Então aqui os pedidos, quase todos da Black Friday, e foram mais de 200 pessoas que compraram livros na Flav nessa Black Friday, a maioria delas é inclusive com 100% de desconto, a maioria dos cupons que foram usados são os de 100% de desconto. E se você comprou um livro desses, eu vou te pedir com toda a gentileza do mundo, lê ele, posta uma resenha sobre, porque você vai estar fazendo com que o autor desse livro que você comprou quase de graça, ou de graça, só pagando frete, ele tenha um reconhecimento que pra ele vai ser muito valioso e pra gente também vai ser valioso pra caramba. E agora bora separar esses mais de 200 pedidos em cada livro que vai pra tua casa. Música Música Legenda Adriana Zanotto E aí, então, não todos os pedidos, mas quase todos os pedidos da Black Friday e agora a gente vai começar a embalar eles. Legenda Adriana Zanotto Eu e a Cláudia a gente conseguiu acabar de empacotar essa primeira leva. Ainda tem uma coisinha ou outra ali, que são os livros da Trilogia das Plumas, que eu tenho que autografar antes de mandar. Então eu vou fazer isso depois, com mais tranquilidade. Mas agora eu vou mostrar pra vocês os livros e a quantidade de coisa que tem. Ó, dentro dessas quatro caixas e daquele saco ali estão os livros, ó. Tem vários que foram no pacotinho, que são os livros menores. Tem essas caixas aqui, que são caixas menores também. E tem umas outras caixas grandonas. E esse saco aqui tá lotado, lotado, lotado de saco. Cara, tá tão pesado que é inlevantável. Eu não sei como é que eu vou fazer pra levantar esse saco aí. Uh, na segunda-feira a gente resolve porque hoje é sábado. Eu queria tirar esse momentinho aqui pra agradecer a cada um que fez parte disso. São mais de 200 pessoas que compraram livros lá na Flive. A maioria deles pagando só o frete e o restante pagou pouquíssima coisa. Então obrigado de coração por você ter comprado um livro nacional, ter apoiado um autor e também a Flive nessa Black Friday. E se você faz parte desse grupo, como eu já falei no começo do vídeo, lê esse livro, resenha ele, fala sobre ele com seus amigos, fala sobre ele nas redes sociais. Porque é isso que muda completamente o jogo. O trabalho dos escritores brasileiros é muito difícil. Ele é muito difícil mesmo. Porque é muito difícil a gente convencer alguém a comprar um livro. É muito difícil a gente conseguir convencer alguém a gastar 30, 40, 50 reais em um livro nosso. E isso meio que não importa se o livro é bom, se o livro é ruim, se o livro é bonito, se o livro é feio. É difícil pra todo mundo. Então você já vai receber um livro na tua casa, ele foi super barato e isso já mostra que você está afim de gastar pelo menos um pouquinho nisso. Então você ajudando a gente a espalhar essa palavra, não só o autor vai ficar feliz, a gente vai ficar feliz, mas outras pessoas podem começar a ver o valor que hoje você já enxerga na literatura nacional. E quem sabe ano que vem eu vou estar falando aqui de 500 ou de mil pessoas que fizeram parte dessa Black Friday. E no geral, eu vou te pedir pra deixar um like e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Se você estiver no YouTube, se estiver em outra rede social, dá o like, comenta aqui, se inscreve onde você está vendo esse vídeo. E um beijo no seu coração. Obrigado pela Black Friday. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho